Oi gente, tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês E o papo de hoje qual que é? É Facebook Vem ver Querido, eu faço isso, entendeu? Então não é da tua pessoa que eu amo Se eu quiser fazer roupa, uma semana seguida eu vou fazer roupa Bom, acho que pode tomar conta da sua vida Eu adoro o Facebook Amo o Facebook Mas tem coisas do Facebook que eu não gosto Sabe o que é? Por exemplo, solicitação para joguinhos Eu detesto quem me mande solicitação para jogos Eu quero matar quem me manda Eu quero, sabe assim? Quer me mandar um convite? Me chama pra ir na sua casa Me chama pra, sei lá Ir no cinema Ir num restaurante, quem sabe? Me manda pra PQP Mas não me manda solicitação de jogos Candy Crush, chega vários lá pra mim Sabe por que eu não dou minha vida no Candy Crush, gente? Porque eu não peço vidas no Candy Crush Por isso que eu não dou minhas vidinhas lá Eu sempre compro Se eu tiver que comprar mais coisa Eu compro vida no Candy Crush Mas eu não peço Porque eu sei o quanto é chato Você tá lá no Facebook Aí aquele balãozinho apita Aí você fala assim Gente, tem alguém falando comigo, cara Tipo, é sério Quando você vai ver uma solicitação De um filho ou de uma mãe É que você fala assim Nossa, é um corno ou uma corna Uma pessoa infeliz que fica te mandando Então não me mande solicitação de jogos Que eu não gosto Outra coisa que eu não gosto no Facebook Facebook tem muita piriguete Ai, Tati, mas que coisa feia Falar de piriguete É verdade, gente Facebook é o lugar de piriguete Não tenho nada contra Não tenho nada contra Desde que não mexa comigo Se não mexer comigo Tá tudo bem Aí você fala assim Não tenho piriguete no meu Facebook Vou provar pra você que tem Gente, você vê na vida real A menina não tem peito Tem duas uvinhas desse tamanho Assim, ó Peitinho que não dá pra nada Aí chega nas fotos Aquele peito assim, ó Aí você fala Meu Deus, que garota peituda Que peitos são esses? Ela colocou silicone? É Photoshop? Não Ela desprebeu tanto o peito Que um dia o peito dela vai sair voando Assim, ó Vai estourar Tanto que a pessoa Aperta o peito Pra ele ficar grande nas fotos Tem também o sutiã da Lupo Aquele que aumenta duas vezes mais O tamanho dos seus peitos Pois é, homens Vocês são muito enganados Sabe como eu sei? Porque eu tenho esse sutiã Tipo Uuuu Eu uso esse sutiã Uuuu É, sutiã é muito boa Propaganda muito boa Obrigada, Lupo Por realizar o meu sonho De ter peitos grandes Mas meninas Vocês são tão lindas Sabe? Não precisa colocar aquelas fotos Com aqueles peitos enormes Aí assim Como identifica uma piriguete no Facebook? Gente Ela coloca um peito Uma foto com um peito enorme Ela deitou Ou ela pegou os dois bracinhos aqui Ó, gente Eu vou levantar pra vocês poderem ver Como que é Pegou os dois bracinhos aqui Ó, espremiu O peito cresce, gente O peito cresce É um segredo Aí vai Muitas delas nem colocam sutiã, hein, gente Fica a dica Elas ficam com aqueles biquinhos de fora Assim, ó Um olhando pra um lado Outro olhando pro outro Aquelas coisas que a gente não sabe pra onde tá Olhando muito bem Aí fica lá Posta aquela foto Aperta os peitos E faz um Faz carinha de fofa na foto, gente Ó o biquinho Ó o olhinho pequeno Aí você fala assim Nossa, que periguete Aí você olha uma foto como essa E você fala Gente, o que essa mulher tá fazendo no meu Facebook? Nossa, ela sei lá Deve ir posar pra revista de mulher pelada e tal A foto em si já fica uma foto super vulgar Aí, quando você vai ver a legenda daquela foto super Tá assim Ela acreditava em anjos E porque ela acreditava, eles existiam Clarice Lispector Meti uma Clarice Lispector na parada pra mostrar pra vocês Que eu não tô de brincadeira, entendeu? Pois é Toda periguete que se preza Mete uma Clarice Lispector na parada pra falar assim Ah, como eu sou fofa Quer identificar uma periguete? Olha esses sinais Tem outro tipo de periguete também Mas isso eu vou falar em um próximo vídeo Pra vocês acompanharem Vou falar de Facebook Então periguete é uma coisa que eu não gosto de Facebook Não gosto de ver foto de periguete Quando eu vejo a foto de periguete Eu vou lá e apago Vou lá e deleto a menina da minha do meu Facebook Porque no meu Facebook não existe periguete Ok? Uma das coisas também que me irritam no Facebook Nada contra, tá? Minha família, eu amo muito vocês É que minha família inteira em peso tá no Facebook, sabe? Aí eu posto uma foto maior diva assim Aquelas fotos que você tá com aquele look do dia Aquele look caprichado Aquele look bacana Você posta, né? A foto na praia A foto numa balada Uma foto que você tá linda Aí sua tia vai lá e coloca assim Tati, avisa sua mãe que a vovó tá bem Que bom, né tia? Que bom Eu fico muito feliz que a minha voz tá bem Graças a Deus ela tá bem Agora Comenta no inbox, né gente? Manda por inbox Mas é que assim Os tios, os avós As pessoas mais velhas Não sabem mandar por inbox Eles mandam tudo ali, né? Mandam ali na cara Então às vezes chega uns comentários pra você Que você fala assim Meu Deus do céu Tati, sua mãe melhorou do problema que ela estava? Nossa, eu fiquei tão preocupada Quando soube que ela estava com infecção no rim Melhorou? Só que numa foto Que assim 100 pessoas curtiram a sua foto E todo mundo sabe que sua mãe tem infecção no rim Entendeu? Então, familiares Não comentem nas fotos Coisas assim Manda lá por inbox Tem uma caixinha Assim Que é um Um balãozinho Aí vocês clicam lá Ou tá aí lá É mensagem Mandar mensagem Aí vocês clicam lá E mandam mensagem pessoal Porque não dá pra ficar mandando mensagem assim não Esses dias você tem uma foto também Linda, maravilhosa Lá todo mundo Nossa, que linda Lá, 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 lá Com muito filtro, né? Graças a Deus Que existe filtro Existe Instagram Existem aplicativos Pra gente ficar bonita, né? Com muito filtro lá Tipo divando Aí minha tia coloca assim Ah, tô esperando o homem do sapato Pô, tia, bacana Tô torcendo pra que ele chegue logo, viu? Fé aí que o sapateiro vai chegar na sua casa Acredita, viu? Gosto de tua Gosto de tua Gata, gostosa Marota Linda Outra coisa que eu detesto no Face, gente As pessoas amam e desamam Com uma facilidade que é incrível, né? Vou contar uma história pra vocês Um babado quente, hein? Tinha um casal que namorava Que tava lá no Face Ah, bonitinho Eu vi o casal De repente, assim Paga coisa de uma semana, tá, gente? Tinha a declaração, assim De você é sempre o amor da minha vida Eu vou chamar pro resto da minha vida Que bom que eu te encontrei Que bom que Deus colocou você na minha vida E lalala Aquela coisa toda Que é o amor da vida, né? O amor da vida aparece no Facebook Em um mês você ama a pessoa Com uma intensidade, gente Que é uma coisa de louco, né? Aí o que acontece? Tava lá o casal se amando Aquela loucura Declaração pra cá Carinho pra cá Foto pra cá O povo perfeito, né? Casar perfeito Passou uma semana A pessoa aparece casada Juro por Deus, gente Não tô brincando O cara tava casado com outra Fulano Casou-se com fulana E a outra tava casada com outro Aí eu parei e falei Perdi alguma coisa dessa história Porque, gente Uma semana Uma semana elas mudaram, assim Então o Facebook Ele cria relacionamentos Rápidos, né? Relacionamentos fast food Que eu chamo Você tá namorando uma hora Você não tá mais É rápido É rápido aqui, meu filho, né? Então, assim Povo que coloca Uma declaração Meu Deus Um meu sei lá o quê Não acredito Não acredito De amor no Facebook Ou você ama Ou você tá no Face Os dois juntos Não dá, gente Não dá pra você amar E tá no Face, não Porque no Face Tem muitos casais Que eu conheço que é assim No Face é um amor Que você fala Nossa, que casal bonito, né? Que Deus abençoe Essa união deles Que é linda E na vida real É um xingando o outro Não aguento mais esse cara, hein? Tô por aqui com ele Aí você para e pensa Gente, mas eles eram Tão perfeitos no Face Sim! Eles são perfeitos no Face É um casal de novela Mas no Face, gente Facebook É uma ferramenta maravilhosa Mas criou casais Fakes Gostou do Face? Sempre quis fazer fakes, gente Por causa da propaganda do BIS Ai, que burra Que idiota Ha! Ha! E é isso, gente Eu espero que vocês usem O Face com sabedoria Que parem de me mandar Convite de amizade Que parem de ter relacionamentos Relâmpagos E que vocês vivam felizes Né? Quem gostou do vídeo Dá um like Mas, gente Dá um like de verdade Que a pessoa assiste o vídeo Até o final Fala Ai, legalzinho E não dá um like Dá um like aí Para de preguiça É só um dedinho Dá um like lá Quem não gostar Quem não gostou Se quiser clicar Não gostei Pode clicar Se não quiser Não precisa Quem gostou Comente Mande sugestão de vídeo Conta da sua vida Conta das suas experiências Com o Facebook Que eu vou adorar ouvir Adoro ouvir A vida dos outros Porque eu sou curiosa Né, gente? Sou curiosa Quem gostou Do vídeo Compartilhe Se inscreva no canal Pelo amor de Deus, gente Eu preciso de inscritos No canal Se inscrevam nesse canal É, siga o blog www.taticorrea.com Quem quiser falar comigo Me segue lá no Instagram Tati Corre Eu falo todos os dias Respondo todos os dias Quem quiser falar comigo Quem quiser mandar sugestão Quem quiser me xingar Quem quiser me elogiar Quem quiser me abraçar Quem quiser me amar Uh, quem quiser fazer o que quiser Tô lá pra isso, tá? Um beijo pra vocês